Teu amor mudou a minha vida, Senhor Marcou o meu coração Seu rosto eu quero ver Ao teu lado eu quero estar Meu pensamento está em ti Teu amor mudou a minha vida, Senhor Marcou o meu coração Teu rosto eu quero ver Ao teu lado eu quero estar Meu pensamento está em ti Não viverei sem teu amor Nunca mais quero estar sem ti Eu volto aos teus braços Perdão por ter falhado Te amo, te amo Desejo teu abraço Minha vida se acaba Sem ti terá ao meu lado Te amo, te amo Desejo teu abraço Minha vida se acaba Não viverei sem teu amor Não viverei sem teu amor Nunca mais quero estar sem ti Eu volto aos teus braços Perdão por ter falhado Perdão por ter falhado Te amo, te amo Desejo teu abraço Minha vida se acaba Sem ti terá ao meu lado Te amo, te amo Desejo teu abraço Desejo teu abraço Minha vida se acaba Eu volto aos teus braços Eu volto aos teus braços Perdão por ter falhado Te amo, te amo Te amo, te amo Desejo teu abraço Minha vida se acaba Sem ti terá ao meu lado Te amo, te amo Desejo teu abraço Eu volto aos teus braços Eu volto aos teus braços Perdão por ter falhado Perdão por ter falhado Te amo, te amo Desejo teu abraço Desejo teu abraço Minha vida se acaba Sem ti terá ao meu lado Te amo, te amo Desejo teu abraço Jesus, 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 Jesus Deus te amo